Show de bola A Beto tem até um melzinho viu Olha lá ó, tá fumacinha que a Beto tá meio braba, tô sem proteção nenhuma e ela tem muito mel Eu tô sozinho galera, muito ruim Olha lá galera ó Olha galera ó De pertinho mesmo ó Não sei se pode ver ó Eu vou pegar de pertinho pra vocês Viu? Aqui eu ó Estou filmando sozinho hein É ruim galera Olha galera, não sei se pode ver ó Benção de Deus ó Esse aqui é pro Youtube lá ó Olha galera, show de bola do Youtube Olha galerinha Colocar uma armadinha aqui no balde Olha aí ó Mais uma fumacinha devagarzinho Pra saber não ficar muito Dar muito cheiro no mel Tava sozinho é diferente né galera Tava sozinho é diferente né galera O cistinho é bruto viu O cistinho é bruto viu A abditação A abditação o 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 Tá só o doce viu Ó galera, ó Ó galera Mais um meiozinho da hora Ó aí, mais um meiozinho da hora Colocar bem arrumadinho aqui O pé inteirinho Tá salmijo Olha a pipoca Tomaçando com a mão galera E tirando com outra Pra mostrar a vocês lá no canal Que benção de Deus Olha galerinha Show de bola Olha Melzinho só da hora Olha aí galera Melzinho só da hora Olha lá, ó Tem até um melzinho A gente tem muita abelha galera Eu tenho muita abelha mesmo pra tirar Ah! Melzinho só da hora, ó Aqui tá escorrendo, galera Aqui tá escorrendo, galera Melzinho só da hora Galera, pra não estragar o mel dessa abelha Eu vou deixar ela Olha, galera Eu aqui, ó Eu espero que vocês gostem do meu vídeo aí, galera Se você quiser, eu dei aquele likezinho, galera De coração mesmo, agradeço de coração mesmo, galera Olha quanta abelha aqui, ó Ó, galera As abelhas lá dentro, ó Não vou estragar o mel dela Tem muito mel, é só o que eu tenho que trazer Uma chibanga e cavar bem direitinho Tirar o mel dela, bem direitinho Eu não vou estragar o mel dela, né Aí eu cavo outra hora Quando eu tenho um tempinho Carro outra hora, quando eu tenho um tempinho Tiro o mel dela, né, galera Pega a minha laterna Aí o formigador Virou Virou Olha, galera Como tá de camarazinha, falou Tá branco, de camarazinha Como vocês podem ver, galera Acho que a gente tá no caso de mel, viu Cada fundo do camarazinha, galera Ó, tá branco, galera De fru, viu Ó, galera Tá aivo, aivo mesmo, de fru Olha como vocês podem ver, ó Olha, galera Ó, galera Tá branco, viu No meio de fru, viu Ó, galera Branco, branco, branco Mesmo de fru É, estamos todo no melzinho, viu Aí debaixo tem uma pedra Sozinho Sozinho Sozinho, Deus A Deus e eu Tá branco, viu Tá branco, viu uma caixa para pegar essa abelha galera, uma caixa para que estava dentro, essa abelha é boa de mel para fazer as coisas sozinhas, é ruim galera eita, olha galera, subir aqui olha galera, como está linda a natureza olha esse espero que vocês gostem dos meus vídeos aí galera, se inscrevam, deixem aquele likezinho galera vou agradecer de coração mesmo galera, olha aí galera, coisa linda estou aqui no meio de uma serra galera, sozinho, meu e Deus a gente tira o melzinho né a gente sabe um pouco de mel mas é meio difícil, mas só arruma é só dar uma olhada nas abelhas, nas criações já ver se tem o melzinho já também espero que vocês gostem dos meus vídeos aí, se inscrevam galera, dê aquele likezinho galera dê aquela forcinha mesmo galera olha olha o tabelha ali, vê se está lá, ninguém não mexeu já né deve estar, olha a coisa vinda, maravilhosa de Deus vem galera, olha o cheiro está escuro no meio de um mundo aqui ó aqui no meio de uma serra ó vamos galera vamos galera vamos galera vamos galera